Idelbrando Pascual deixou a sala de audiência acompanhado de uma defensora pública e de dois policiais. Depois, ele ficou por quase meia hora na sala reservada aos advogados. Nesta segunda-feira, com o interrogatório do ex-deputado federal Idelbrando Pascual, foi encerrada a fase de extrusão do processo que apura as ameaças feita por Idelbrando a duas autoridades do Poder Judiciário. Durante o interrogatório que aconteceu na quarta vara criminal, Idelbrando Pascual confirmou que foi o autor das cartas. Com a declaração em juízo, ele pode ser condenado pelos crimes de ameaça e extorsão. As cartas foram postadas no dia 23 de novembro de 2011, numa agência dos Correios de Rio Branco. Manuscritas foram enviadas via Sedex à desembargadora Eva Evangelista e a procuradora de Justiça, Wanda Milani Nogueira, ex-cunhada de Idelbrando. Na carta encaminhada à procuradora, o ex-parlamentar pede que ela lhe envie 6 mil reais mensais. O dinheiro seria para ele se manter. O ex-coronel da Polícia Militar ameaçou também encaminhar a carta para os órgãos competentes, caso não fosse atendido. Já na manuscrita enviada a desembargadora Eva Evangelista, Idelbrando Pascual afirma que teria presenciado a entrega do gabarito das provas do Ministério Público Estadual à magistrada, que posteriormente repassou uma filha aprovada no concurso. O MP atribuiu às ameaças e tentativa de extorsão a perda da patente coronel da Polícia Militar, decretada em 2005, mas efetivada somente em 2011. O que não foi esclarecido na investigação foi como Idelbrando Pascual conseguiu de dentro do Presídio de Segurança Máxima postar as cartas numa agência dos Correios. O promotor de Justiça, Rodrigo Curte, que participou da audiência, não quis gravar a entrevista. Com o encerramento da fase de instrução, o próximo passo será a apresentação das alegações finais da defesa e acusação. Em seguida, o juiz vai proferir a sentença.